Mais uma vez em Cabo Delgado, no distrito de Chiuri, foi atacado pelos insurgentes denominados ali Shabab. Estes ataques obrigaram a população daquele local a se deslocar para o distrito mais próximo, que está localizado na província de Nampula, chamado concretamente Namapa. Namapa é o local no qual os moradores de Chiuri se refugiaram devido a estes ataques. Acompanhe a notícia na reportagem a seguir e não se esqueça de subscrever-se no canal para não perder nenhuma novidade. Acompanhe a notícia no canal para não perder nenhuma novidade. Acompanhe a notícia no canal para não perder nenhuma novidade. Acompanhe a notícia no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui em Maripa estamos mais, esses gays já estão aqui em Maripa, queimaram um carro de tanque de combustível, arrancaram dinheiro, um jovem que vende pão, a população está a fugir para Anamapa, eles estão quase ao cua, quase ao cua e fecharam toda a estrada de Maripa, ninguém pode passar, não há passagem, não há passagem pessoal. Chegado a este momento significa que tu assististe o vídeo até ao final, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade relativamente a este canal Moss Home Smile.